Entrevistando o meu irmão Oi Se você fosse um fantasma, que lugar você assombraria? Eu acho que eu ia passar num lugar de videogame assim Umas maquininhas lá de pegar os bichinhos Você assombraria uma máquina de pegar o ursinho É Por isso que eu vou com a garra e escapa É um espírito que vai fazer Não vai pegar hoje não Quantas galinhas você acha que precisa pra matar um elefante? Que pergunta é essa? Umas mil pra cima eu acho Acho que se botar um elefante dentro de uma sala Mil galinhas, eu acho que ele morre afogado em galinha É, pois é Que animal você acha que seria legal se tivesse do tamanho de um cavalo? Eu acho que um gato seria legal Você acha que ele ia enterrar o cocô também? Nossa, quanto que ele cagaria na caixa de areia, né? Não recomendo Você ganharia 10 milhões de reais se todas as coisas que você encostasse Você sentisse o gosto delas? É estranho, né? É Então acho que não Que pena, tava com 10 milhões aqui Oh, não, pera Não, que pena Não, a gente pode ficar aqui agora Não, triste, triste Não, por favor Entrevistando o meu irmão Opa É ele Se você fosse um pombo, na cabeça de quem você miraria? Tem tanta gente, né? No mundo tem mais de 7 bilhões Qual animal seria mais legal se fosse do tamanho de uma JBL? Uma formiguinha e com a JBL ela podia ir soltando um funk Não, mas ela não ia virar uma JBL, ela só ia ser do tamanho Ah Mas assim, uma formiga soltando funk pela bunda, eu adorei Eu também Se você tivesse que viver dentro de um anime, qual anime seria? Boku no Hero Uma Boku no Hero, né? Uma escola? De heróis Tá Se você fosse um objeto do banheiro, qual você seria? Acho que a pia Eu teria a maior funcionalidade do banheiro Porque se dá pra escovar os dentes Usar o banheiro, tu vai ter que lavar a mão Mas dá pra lavar a mão no chuveiro também Quem que faz isso? Abrir o chuveiro só pra lavar a mão Biscoito ou bolacha? Bislacha O que que é uma bislacha? Biscoito com bolacha Daí não ia ter mais guerra E boloito? Nossa, ia ter uma guerra de nova De bislacha e boloito Entrevistando o meu irmão E aí? E aí? Se falassem pra mãe que você foi preso, o que que ela ia achar que foi o motivo? Tráfico de Game Pass Como se trafica Game Pass? Não sei muito de tráfico, então não sei Se você encontrasse o palhaço do Witch, o que você faria? Eu ia sair correndo Você não ia dar papo pra ele? É um palhaço no bueiro Tá bom Qual animal não voa, mas você ia achar legal se voasse? Um pato Eu acho que pato faz isso Corta Now United ou BTS? Eu não sei Eu não ouço nem o sissoneu dos dois Que instrumento você gostaria de aprender a tocar? Violão Errei Todo dia um aprendizado Se você pudesse escolher um super poder, qual você escolheria? Voar Eu ia conhecer pássaros Incluindo pato Entrevistando o meu irmão Hello É inglês agora Se você fosse abduzido, qual a primeira coisa que você ia ensinar os ETs? A jogar Fortnite Eles iam aprender a construir? É Porque você acha que se eles vieram pra terra com o descovador eles não sabem construir o suficiente? Agora tu me pegou Você coloca o arroz por cima do feijão ou o feijão por cima do arroz? Feijão por cima do arroz Que susto Achei que ia ter que te mandar embora de casa Qual é o cheiro mais estranho que você já sentiu? O cheiro de shoyu Você não gosta de shoyu? Cheiro de shoyu não Mas do sabor do shoyu você gosta? Até que sim Então quem começou é assim Daí Que animal seria legal se tivesse um pescoço do tamanho de uma girafa? Uma cobra Eu acho que uma cobra já é só um pescoção na real Só que ela não ia poder mexer né? Porque o pescoço ia ser reto Daí a gente ia conseguir fugir Muito mais fácil Você aceitaria um milhão de reais se toda vez que você espirrasse você se teleportasse? Tá mas daí eu espirrei eu vou pro lugar, eu espirro de novo eu volto pra cá Você vai pra outro lugar aleatório Sim Com um milhão de reais eu podia comprar uma passagem e voltar Sensato Entrevistando o meu irmão Beleza Beleza Era pra mim beleza? Se você estudasse em Hogwarts de qual casa você seria? Azkaban Que resposta é essa? Se você fosse lançado 400 anos pro passado Como é que você ia provar que você veio do futuro? Levando um celular eu acho Que não ia ter satélite, não ia ter sinal, não ia ter carregador Mas agora também não tem porque o iPhone vai tirar do iPhone 12 Sério? Sério Qual que é a tua preocupação? Tu vai comprar um iPhone 12? Não Se o Thanos aparecesse e dissesse que ia destruir metade da terra Caso você não impressionasse ele na dança Que dança você faria? Estala os dedos, Tando Você aceitaria 10 milhões de reais se cada vez que você gastasse um pouco desse dinheiro aparecesse um ninja pra bater em você? Não Eu podia pegar capanga Sim, sim, sim Os ninjas podia contratar Onde que tu contrataria um ninja? Na Deep Web Se tiver alguém tentando contratar ninja na Deep Web a gente sabe quem é Pode levar ele, polícia Ele já é de Azkaban Entrevistando meu irmão Salve família Que que é isso? Meu comprimento Qual animal ficaria mais da hora com óculos? Uma mosca Porque ela tem vários olhos Então tem que ser um mega óculos com várias lentes Concordo Que bom que você concorda Seguindo a mesma linha de raciocínio das moscas Se você fosse uma mosca, qual lugar você iria visitar? A área 51 Acho que nenhum te vê entrar lá É, exato Gênio Obrigado Você ganharia 10 milhões se a cada um passo você sentisse cócega Sim Sim É ruim sentir cócega Mas é muito bom ganhar 10 milhões Se os móveis pudessem falar Qual seria o mais chato? O sofá Porque a gente tá sentado no sofá Vendo um filme bom e ele não consegue ver Porque ele só tá vendo a nossa bunda Se você pudesse ler apenas um livro pelo resto da vida qual seria? O livro que você escrever Tu pretende escrever um livro? Não Tu não ia ler nada pelo resto da vida Intervistando meu irmão Eu Informar quem que é o irmão Se uma barata fosse presidente Qual a primeira coisa que ela ia mudar? Eu acho que ela ia deixar o esgoto pior ainda Pra ter mais esgoto ruim Pra ela e a família dela Possam viver melhor Se todas as pessoas peidassem ao mesmo tempo O que ia acontecer? A paz mundial Porque a gente ia sincronizar 7 bilhões de pessoas Sentindo o mesmo cheiro Elas iam pensar Somos todos iguais Se o menor animal do mundo falasse com o maior animal do mundo Como seria essa conversa? Não pisem Se um controle de videogame falasse Como você acha que ele seria? Depende a pessoa Se fosse um controle meu Ele ia ser super tranquilo Se fosse um controle teu Ele ia te odiar Porque tu derruba o tempo inteiro Eu não derrubo Quantos controles tu tem? Três Quantos funcionam bem? Um Entrevistando meu irmão Anime Edition É teu cumprimento Se você fosse o One Punch Man Quem você socaria? Eu acho as pessoas que machucam os animais Todos os animais Todos né Dá um soco numa cobra Não, aí é proteção Polêmica Qual a melhor cena de luta que você já assistiu em um anime? O Gaara contra o Rock Lee Eu adoro essa cena também Essa cena é muito boa É mesmo Ele tira os pesos do contigo Se você tivesse um Death Note O que você faria? Eu acho que ia fazer a mesma coisa que o Light Você não pode confundir com um caderno de escola Quem inventou o celular foi Aí pode dar ruim pra alguém Você prefere ser um pirata no One Piece Ou um treinador no Pokémon? Treinador no Pokémon Por que? Você já viu um Skoron na tua frente? Não, mas eu vi tartaruga Mas já viu uma tartaruga que solta água? Não Se você tivesse um Shinigami Que nome você daria pra ele? Shinigami Shinigami Parece aqueles caras que tem preguiça de dar nome pro gato e chama de Mimi Mimi Shinigami Hehehehe Música 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 Música